ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. IML atrasa serviços de necrópsia e liberação de corpos devido a paralisação dos peritos. O governo convocou médicos da PM em caráter emergencial. Vereador de Irunepé, suspeito de filmar e divulgar nas redes sociais vídeo de jovem nua em quarto de motel, deve prestar depoimento nos próximos dias. Em Caapiranga, homem é assassinado a facadas pela companheira, segundo a polícia. O casal estava embriagado. Começa as vendas de ingressos para Vasco e Corinthians a partir da dia 4 de maio, na Arena da Amazônia. E já está tudo pronto para a abertura do Festival Amazonas de Ópera, que acontece daqui a pouquinho no palco do Teatro Amazonas. Isso mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que está no ar. Olá, muito boa noite para você. O vereador Walter Bezerra, do município de Irunepé, suspeito de praticar atos libidinosos contra uma jovem de 20 anos, filmar e ainda divulgar os vídeos, deve prestar depoimento à polícia. A jovem estava supostamente embriagada no dia do fato. Ela registrou um boletim de ocorrência. Nas imagens divulgadas na internet, a jovem de 20 anos aparece deitada em uma cama completamente nua, enquanto o suspeito toca e filma as partes íntimas dela. A vítima estava visivelmente desacordada. O caso foi na madrugada do dia 19 deste mês, em um motel na zona centro-sul de Manaus. O vereador de Irunepé, Walter Alexandre Menezes Bezerra, do PSDB, é quem faz as filmagens. Ele chegou a compartilhar com os amigos, o que gerou grande repercussão no município. A vítima soube dos vídeos um dia depois do fato, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Nós tentamos contato com ela por telefone, mas ela desligou assim que nos identificamos. O suspeito retornou a Irunepé e até o momento não prestou depoimento à polícia. Por enquanto foi coletado o depoimento da vítima, foi feito alguns exames periciais nela. Vai continuar as investigações, vamos ouvir o suposto autor que está em outra cidade. Vamos ouvir também as testemunhas, provavelmente não, tinha uma pessoa a mais no local. Vamos pegar o depoimento de todo mundo e temos o prazo de 30 dias para concluir. A vítima relatou à polícia que a filha do vereador a convidou para sair. Elas encontraram o parlamentar e foram para vários barzinhos da cidade durante a madrugada. Próximo de amanhecer, a vítima foi para um motel com o vereador e um amigo dele. E por estar supostamente embriagada, disse não se lembrar de nada do que aconteceu no local. Nesse momento, a amiga dela já não estava mais. Ela entrou no motel e ao entrar ela já começou a não lembrar mais dos fatos. Essa ativista dos direitos da mulher diz que o vereador deve responder pelo crime de violação sexual e propagação virtual. O que a gente vê nas imagens é muito agressivo, uma mulher sendo ali violada de todas as formas, sem o consentimento dela e tendo essa exposição massiva. Hoje viralizou, ontem à tarde, viraliza muito rápido. Ela pode ser estigmatizada para o resto da vida com relação a essas imagens e a esse vídeo. Walter Bezerra já se envolveu em outra polêmica no ano passado, quando era presidente da Câmara Municipal de Eirunepé. Ele gravou um vídeo em uma casa de shows, fazendo apologia a uma facção criminosa. Um inquérito policial foi instaurado para apurar esse caso. Em nota, o vereador confirmou a procedência do vídeo. Disse que teve o cartão de memória roubado e negou que tenha estuprado a jovem. Um homem foi assassinado a facadas pela companheira no município de Capiranga, interior do estado. Segundo a polícia, o casal estava embriagado quando aconteceu o crime. Os detalhes com o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o caso aconteceu na noite desta última quinta-feira, por volta de 8 horas, lá no município de Capiranga. João Antônio Matos, de 26 anos, foi morto a golpes de faca, desferidos pela própria companheira dele, Francinete Oliveira, de 39 anos. O casal estava ingerindo bebida alcoólica quando foi iniciada uma discussão. A partir disso, a mulher desferiu os golpes que acabaram tirando a vida do rapaz. Os policiais se deslocaram até o local. Foi feita a prisão em flagrante de Francinete, que foi levada até a delegacia e agora fica à disposição da justiça. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigada, Luiz. A paralisação dos peritos já dura três dias aqui no Amazonas. Serviços como necrópsia e também liberação dos corpos no IML estão atrasados. A Secretaria de Segurança Pública do Estado convocou médicos da Polícia Militar em caráter emergencial. Operação Cumpre-se a Lei. É assim que os peritos criminais, legistas e odontolegistas intitularam o movimento que já dura três dias. Na manhã desta sexta-feira, eles se reuniram em frente ao Instituto Médico Legal na Zona Norte da capital. A categoria reivindica o pagamento da data base e melhorias da condição de trabalho. Nós estamos hoje sem viatura funcionando, nós estamos sem motorista habilitado, nós estamos sem material. Os peritos tiram material do bolso, dos seus próprios computadores, como sempre aconteceu. A diferença é que nós demos um basta essa semana. Devido a essa paralisação de advertência, alguns trabalhos estão atrasados, como os serviços de necrópsia dos cadáveres e a liberação dos corpos para os familiares. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas convocou médicos da Polícia Militar para atuar como peritos. Os profissionais da categoria não concordaram e foram até o Ministério Público do Estado para formalizar uma denúncia à promotoria. Os peritos não podem ser substituídos, fazem parte do processo criminal. A perícia, para obter a prova pericial, é necessária, não pode ser descartada como está sendo ameaçada. Os peritos chegaram na sede do Ministério Público do Estado, na Ponta Negra, por volta das 10 horas da manhã. Eles foram recebidos por promotores de controle externo da atividade policial e participaram de uma reunião. A reunião no órgão durou cerca de duas horas. O objetivo dos peritos é que o Ministério Público, Tribunal de Justiça e OAB no Amazonas formem uma força-tarefa para apoiar as reivindicações da categoria. Nós estamos engajando na nossa causa aliados para que a gente possa ser recebido pelo governo, para que a gente tenha um planejamento de como melhorar as condições da perícia do Estado do Amazonas. Os promotores Vitor Fonseca e João Gaspar, do Ministério Público do Estado, vão convocar uma reunião com o governo para a próxima segunda-feira, para que as providências sejam tomadas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que está adotando todas as medidas judiciais quanto ao movimento dos peritos. E diz ainda que a paralisação é ilegal, porque fere serviços essenciais como a segurança, por exemplo, que não podem ser interrompidos. O governo do Estado disse que só retomará o diálogo com a categoria após a normalização integral dos serviços periciais. E olha só, em greve há dez dias, os trabalhadores da educação reuniram hoje em assembleia e decidiram manter a paralisação. Vamos ao vivo falar sobre esse assunto com Patrícia de Paula. Boa noite, Patrícia. Mariana, profissionais da educação realizaram uma assembleia aqui na Praça do Congresso, no centro da capital. E depois dessa assembleia, aconteceu uma caminhada até a rua aqui, Avenida Eduardo Ribeiro, que fica aqui no centro. E todo isso, todo esse movimento, é um pedido pelo reajuste de 15% do salário. Eu estou aqui com a Ana Rodrigues, que é a presidente da CINTEAM, que além dessa reivindicação tem outras também, não é, professora? Sim, temos outras, como o cumprimento da lei, no que compreende o enquadramento na horizontal e na vertical, revisão do PCCR, revisão do auxílio localidade. É uma pauta muito extensa a nossa. Deveríamos estar pedindo outras coisas, mas infelizmente pedimos que se cumpram as leis que conquistamos em duras penas em anos passados. E tudo isso para a melhor qualidade do trabalho e melhor qualidade do ensino para os trabalhadores e alunos. Até agora são 10 dias de greve e a greve continua. A greve continua até que o governo do Estado sente conosco para reabrir a mesa de negociação e nos tenha uma proposta concreta. Muito obrigada, senhora. Bom, e em nota o governo do Estado informou que está aberto, sim, a esse diálogo com os professores. Viu, Mariana? Volto aí com você no estúdio. Obrigada, Patrícia. Tomara que se resolva logo. Você vai ver no próximo bloco. Começam as vendas dos ingressos para o jogo entre Vasco e Corinthians, que acontece semana que vem na Arena da Amazônia. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.